E aí, gente? Bem amigos da Casa Brasil, do esporte brasileiro. Bia Ferreira. Cadê o som? Bora! Cadê? Deixa eu laçar para o ladinho de cá a questão de costume. Bia Ferreira. Vocês sabem como eu falo. Bia Ferreira, do Brasil! É isso, parece que eu estou sonhando. Peraí, sobe o microfone nela, por favor. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Parece que eu estou sonhando, cara. É real, bibilisca. Que da hora, gente. Muito obrigada. Estou feliz demais de estar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou encerrando o ciclo. Agora eu estimulei outras metas. Então, nada melhor do que sentir esse apoio, esse carinho de vocês. E encerrar com a medalha olímpica também, né? Minha segunda medalha. E olha, Bia, você... Gente, vocês vão ver uma coisa agora. Porque não falta medalha para ela. Porque ela já é profissional também. Lutando com o profissional e lutando nas Olimpíadas. Essa medalha é daqui. Isso. Eu sei que no bolso tem uma. Tem, tem. É porque eu tinha prometido que eu ia pegar a irmã dela, né? Que eu ia trazer. Aí ela veio me dar sorte. Essa é a prata de toque. Essa é a prata de toque. Aí alguém pode dizer, porque você disse que realmente, claro, o atleta, atleta de altíssimo nível como você, está sempre buscando o ponto mais alto da carreira. Tá certo? Era o que você imaginava buscar. Sim. Na verdade, quando eu saí de Tóquio, eu não fiquei contente com a prata. Eu sabia que eu tinha feito uma boa performance. E tinha sido o meu primeiro Jogos Olímpicos. Eu queria repetir isso, sabe? Então, eu saí de lá com um gostinho de quero mais. Claro. Lá a gente não teve torcida. Então, eu precisava viver isso aqui. Isso aqui que estava. Verdade. E aí eu me autodesafiei a tentar ir mais um ciclo. E deu certo. Eu consegui classificar. Consegui vir. E o objetivo que eu estava treinando era garantir uma medalha. Uma outra medalha. Eu consegui. Mas todos os atletas pensam em ser campeão, né? Eu queria finalizar com chave de ouro. Mas eu estou com a consciência tranquila. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, gente. Chega mais pertinho comigo aqui. Vem cá. Boa. Para todo mundo ver. Aqui está o bronze. Tá? Aqui está a prata. Sim. E aí, teve uma argentina que resolveu lutar com você em um determinado momento. Isso. Sabe por quê? Porque ela é ouro. Sabe por quê? Sabe por quê que ela é ouro? Porque ela é campeã mundial. Peso leve na Federação Internacional de Boxe. Isso. Antes de eu sair do ciclo. Antes de eu encerrar minha carreira no Olímpico. Obrigada, gente. Mais alto. Todo mundo. Todo mundo. Sou muito feliz com isso. Eu precisava viver isso. É fácil. Que bonito. Fala. E antes de eu encerrar minha carreira, eu consegui fazer a minha última luta agora. Minha quinta luta foi disputa do título. É. E eu consegui dez rounds no profissional. A gente está falando do mesmo esporte, mas que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. Então, assim, foi uma preparação para vir para cá, entendeu? E eu fui e consegui. Então, eu tenho cintos. Cansei de colecionar medalhas e agora eu vou colecionar cintos. Aê! Tem o bronze, tem a prata, tem o cinturão, tem tudo. Agora, o Sergipe. Como é que vai o Sergipe? Meu pai está bem. Passou por mais um. Ele está muito bem no coração. O técnico dela, o Sergipe, não é? Não estou falando do Sergipe, sabe? Não, estou falando do pai dela, o Sergipe. É, meu pai. E não é sergipano. Não, não é. Ele é um baiano com a apelida de Sergipe. E por que é Sergipe? É porque ele foi lutar. E aí ninguém conhecia ele. Chegou lá, a luta não era muito favorita para ele. Ele achou que ele ia perder, mas acabou ganhando. E meu pai tem uma cabecinha meio grande. Como é que é? Ele tem um capacete, sabe? E aí começaram a gritar Sergipe, achando que ele era de Sergipe. Ele falou que o apelido deu sorte. E hoje ele é Sergipe. Mas talvez por isso que a cabeça dele aguentou legal. Exato. Ele foi sparring. Ele foi sparring do Acelino Freita, meu amigo de Popó, multicampeão mundial. E o que ele aprendeu, ele está passando para você? Isso, eu sempre aprendi com meu pai. Meu pai é minha grande referência, né? Foi ver meu pai treinando, justamente quando ele era sparring do Popó, que eu me apaixonei pelo esporte. Na verdade, eu brincava de boxe. E aí depois, quando já grande, que eu decidi e falei assim, ah, por que a gente não pode trabalhar com boxe também, ao invés de brincar? Não é? E aí eu escolhi o melhor emprego da minha vida, que é ser atleta de alto rendimento. Ser atleta de alto nível, parabéns a você. É um prazer estar contigo. É um prazer estar contigo, acompanhando sua carreira. Gente, aquele aplauso, aquele grito, aquela festa, por favor. Pessoal, alguém segura aqui pra mim. Eu tenho muito orgulho de representar todos vocês, tá? Vamos tirar uma foto? Bora! Não vem não, Galvão. Gente, é muito bom ser o embaixador da Casa Brasil. E a cada dia poder estar aqui, recebendo as atletas, os atletas, nessa Olimpíada das Mulheres. Cada vez mais as medalhas das mulheres. 55% da nossa delegação com mulheres. Parabéns, Bia, que você faça uma enorme coleção de cinturões. Obrigado, obrigada. Você é campeã do mundo, continue defendendo e sendo. Vou te ver gritando muito, é Bia, é do Brasil. Então, é Bia, é Bia, Bia Ferreira, do Brasil! Valeu! Valeu! Dá um tchau pra todo mundo. Obrigada, galera. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô recebendo muita mensagem de carinho. Sabe que eu vim pra cá com uma meta, mas eu saio realizada. Eu acho que eu passei toda essa minha trajetória no boxe olímpico aí com muito sucesso. E eu vou levar vocês aí pra sempre. Esse momento eu vou guardar pra sempre. Tóquio eu lembro como se fosse ontem. Paris, então, nunca mais, é inesquecível. E continue me acompanhando que eu vou dar muito orgulho também no profissional pra vocês. Não tem dúvida nenhuma, um aplauso!